O que é a teoria do Big Bang? Como se formou e também como o universo chegou a ser como é hoje Então esta é uma teoria evolutiva, não é uma teoria estacionária E o nome que parece meio uma brincadeira foi na verdade uma brincadeira O pessoal que acreditava num universo estacionário Deu o nome de Big Bang, de grande explosão Para esta teoria evolucionária justamente para tentar desacreditar essa teoria E o nome ficou super popular e por isso agora se chama a teoria do Big Bang Então o nome Big Bang ou grande explosão significa Não é realmente uma explosão O que aconteceu está relacionado com como se acha que foi o nascimento e evolução do universo Nós tínhamos um átomo primordial, uma coisa muito pequenininha Que começou a se expandir muito rápido primeiro E depois em princípio começou a se expandir um pouquinho mais devagar Então por isso seria como um Big Bang Do mesmo jeito que a gente chama de explosão de supernova Uma coisa que na verdade não é uma explosão Como nós entendemos Neste caso é uma coisa similar Então esta figura tenta explicar mais ou menos as diferentes etapas Na evolução do universo Nós temos o átomo primordial aqui Temos uma etapa que se chama a etapa a era da inflação Aqui é onde surge a revisão cômica de fundo E temos a formação das primeiras estrelas por aqui Depois temos a formação das primeiras galáxias por aqui E vai indo, vai indo, vai indo até o universo atual Então é uma representação das diferentes etapas na evolução do universo Que a gente vai ver agora com mais detalhes Então o universo começou em um estado muito denso, muito quente Todo muito, muito pequenininho Toda a matéria e a radiação estavam neste átomo primordial Que em algumas teorias se chama a flutuação quântica do campo, do vacuo Então esta teoria que foi Ou seja, a primeira pessoa mais ou menos em propor uma teoria deste jeito Foi o Tyron, em 1973 Ele propôs que o início ocorreu a partir de uma flutuação quântica do vacuo Que seja o que isso significa Ou este átomo primordial que Lemaitre tinha falado antes E a partir dessa partícula primordial, o que seja O universo começou a se expandir muito rápido E começou a se resfriar com a sua expansão E aí começou a formar as diferentes partículas E depois essa matéria começou a condensar em galáxias Desculpem, estrelas em galáxias e outras coisas Então, os primeiros momentos se chamam da era de Planck É quando o universo tinha uma idade menor a 10 a la menos 43 segundos Essa idade Uma temperatura de 10 a la 32 Kelvin Ou seja, 32 graus Ou seja, o mundo com 32 ceros atrás Nesse caso se diz que era a época da A Que todas as forças estavam unificadas Nós temos quatro forças da natureza Gravidade, força forte Que é a que mantém todos os componentes dos núcleos atômicos juntos A força eletromagnética E a força fraca Então, essas quatro forças O universo era tão denso Que não tinha uma diferença entre uma e a outra O tempo de Planck Que é 10 a la menos 43 segundos A gravidade se separa das outras forças Isso é uma explicação de por que a gravidade Se comporta de um jeito tão diferente Das outras três forças E as outras três formavam uma única força Que se chama de GUT Ou em inglês Grand Unification Theory A teoria da grande unificação O universo foi se resfriando As forças começaram a ficar independentes Forças, primeiro a força forte E a força eletrofraca E finalmente a força fraca E a força eletromagnética Então, quando o universo tinha Desce a la menos 32 segundos E desce a la 27 Kelvin Tem a era da inflação Que é quando ele se expande muito rápido E em uma escala de tempo bem pequenininha Alguns nanosegundos O universo passa de ter o tamanho do núcleo atômico Do núcleo atômico ao tamanho do sistema solar Essa época se chama a inflação Porque o universo se infla Fica bem maior Em uma escala de tempo bem pequena Que é isso que estaria aqui Então o universo tinha este tamanho E pela época de inflação Agora tem este tamanho que está aqui Então ele se expande um monte E começa a expansão Como acontece com qualquer gás Se se expande, se resfria Então o universo diminuiu sua temperatura A seguinte época era a da radiação Quando o universo tinha desce a la menos 10 segundos Então são valores muito pequenos As coisas aconteceram muito rápido E uma temperatura desce a la 15 Kelvin Então aí a força fraca se separa Da força eletromagnética Temos a produção de partículas De partículas materiais Partículas antipartículas E se formam as primeiras partículas As partículas mais simples Que são os elétrons e os quarks Lembrando que os quarks São as partículas que combinadas Formam os prótons e os nêutrons E outras partículas Mas em particular os prótons e os nêutrons Os prótons e os nêutrons Não são partículas fundamentais Porque elas estão compostas A dominar e começam a juntar partículas Então por exemplo Temos a formação de prótons e nêutrons Já não temos quarks livres Agora temos elétrons Prótons, nêutrons E temos fótons também Quando chega a uma temperatura De 10 a la 12 Kelvin Temos a produção de elétrons E antielétrons Então já temos partículas e antipartículas Se resfria, se resfria, se resfria 10 a la 10 Kelvin Quando o universo tinha 1 segundo Aí se gera uma asimetria Que é justamente o que causa Que nosso universo esteja formado por matéria E não por antimateria Quando uma partícula de matéria E sua partícula de antimateria Se encontram e se juntam Elas se aniquilam completamente E emitem energia Então dessa matéria não fica nada Fica toda energia Então se nós tivéssemos muita antimateria Estaríamos nos aniquilando O tempo todo com nossa antimateria Então se existisse muita antimateria Existiria uma antialejandra Que se está perto Se a gente se colhe e se choca Fica em contato Nos aniquilaríamos E seríamos pura energia Então isso não acontece no nosso universo E justamente esta etapa da simetria É o que estaria explicando Por que a matéria está dominando Então alguma simetria Que ainda não se sabe muito bem por que Criou um excesso de matéria Sobre a antimateria Que é basicamente Cada um bilhão de partículas De antimateria Tínhamos um bilhão Um de partículas de matéria Então vocês podem ver Que a diferença era muito pequena Mas isso levou a uma dominação Vamos dizer assim Da matéria do universo Então essa simetria que acontece por aqui Já quando o universo era um pouco mais velho 3 minutos Uma temperatura de 10 bilhos de Kelvin Temos a formação dos primeiros núcleos atômicos Então antes tínhamos prótons, elétrons, nêutrons e fótons Agora os prótons e os nêutrons Se juntam para formar núcleos mais complexos Então temos núcleos de hidrogênio Que isso é fácil porque o núcleo de hidrogênio é um próton Então isso é fácil Mas também temos a formação de deuterio O núcleo de deuterio é um próton e um nêutron Juntinhos Hélio, que é uma coisa bem mais complexa E um pouquinho de litio Estes são os núcleos Então os núcleos se formam Os prótons e os nêutrons começam a se combinar Mas os elétrons continuam livres E esses elétrons estariam coletindo com os fótons Deixando o universo opaco Se os fótons estão batendo o tempo todo contra os elétrons Eles não conseguem viajar grandes distâncias Então por isso não conseguimos ver luz nessa época E finalmente quando o universo tinha 380 mil anos E uma temperatura de 3 mil Kelvin Os núcleos, o universo fica suficientemente frio Para que os núcleos atômicos Comencem a capturar os elétrons e formem átomos Então com a captura desses elétrons O que acontece é que os fótons agora são livres Para viajar grandes distâncias Isso justamente, isso se chama a era da recombinação Porque os núcleos se combinam com os elétrons Para formar átomos Aí é quando o universo fica transparente de novo E justamente desta época Do universo a 3 mil Kelvin É de onde vem o que conhecemos como A radiação cósmica de fundo Então como essa radiação cósmica de fundo Vem de uma idade do universo muito jovem Isso significa que vem de muito longe Lembremos o seguinte Quanto mais longe eu observo no universo Mais atrás no tempo eu estou enxergando Então basicamente a radiação mais velha Que nós podemos observar é justamente A radiação cósmica de fundo Justamente a radiação que sai Quando o universo tinha 3 mil Kelvin Então a gente pode calcular o redshift Que tal deslocada para o vermelho Estaria essa radiação E justamente estaria muito, muito deslocada para o vermelho Porque no universo de hoje Detectamos essa radiação cósmica de fundo Como uma radiação que tem 3 Kelvin Então realmente está muito, muito longe Lembram da Do comprimento de ondas Da onda se esticando, se esticando, se esticando Estas aulas-ondas que viajaram Mais longe possível Então são as aulas que estão mais esticadas possíveis E justamente a detecção da radiação cósmica de fundo Foi uma evidência muito importante Para que esta teoria de formação do universo Seja aceita Então esta é uma teoria Estas são as diferentes etapas Da teoria do Big Bang Que estariam explicando Mais ou menos Os fenômenos que a gente observa hoje Mas continua sendo uma teoria Com coisas que ainda falta explicar um pouquinho Então finalmente o universo continuou se expandindo A matéria, esses átomos Começaram a formar moléculas Esas moléculas formaram nubes Esas nubes formaram as primeiras estrelas Um bilhão de anos Depois da formação do universo Começaram a se formar as primeiras galáxias E finalmente Há 10 bilhões de anos Quando o universo tinha 10 bilhões de anos Se formou nosso sistema solar E nós estamos aqui agora Sim? Então as coisas começaram a acontecer Um pouquinho mais devagar Depois da era da recombinação Então essa historinha Vamos dizer assim Do universo É contada pela teoria do Big Bang Então uma teoria Precisa Para ser a teoria aceita Precisa ter evidência observacionária Evidência experimental Qualquer teoria física A gente pode fazer a teoria do que quiser Mas isso não representa a natureza Então é uma teoria que não serve Para descrever a natureza Que é justamente o que a gente quer Então nós temos quatro principais Fenômenos, evidências observacionais Ou experimentais Na verdade De que a teoria do Big Bang Está Se não certa Pelo caminho certo Então a primeira expansão do universo A teoria do Big Bang Explica isso facilmente O universo era muito pequeno E depois começou a se expandir Então isso está simples A escuridade da noite O paradoxo de Olvers O universo teve uma origem E por todo o razonamento O universo teve uma origem Então o universo tem uma idade finita Além disso A velocidade da luz é finita Isso significa que a luz leva um tempo Em vir de um lugar para o outro Por exemplo A luz do Sol Leva oito minutos Em chegar até a Terra A luz para cruzar de um lado ao outro Da galáxia Leva cem milhões de anos Por isso ano-luz É uma medida de distância Então Nós não estaríamos vendo todo o universo Só estaríamos vendo o universo Que dá para ver Devido à idade do universo Por isso eu vou falar do universo observável E não do universo Porque eu sei só Num raio de treze vírgula oito bilhões de anos-luz De distância Eu sei o que eu tenho Mas além disso Eu não sei Porque a luz Desses possíveis objetos Ainda não chegou até nós Então A escuridade da noite O paradoxo de Olvers É uma evidência também De um universo que teve uma origem No tempo Que teve uma origem Vamos deixar o tempo de lado A radiação cósmica de fundo Isso sai da era da recombinação Isso é uma Físicamente É bem sólida E a quarta Tem a ver com a Núcleo síntese primordial Então O núcleo síntese primordial É quando Se formaram Os primeiros elementos Aqui A formação do núcleo hidrogênio Deutério Hélio Isso foi formado Pelo universo mesmo Tá Isso é o que se chama Núcleo síntese primordial Então aqui temos Um monte de hélio Que foi formado No universo O resto do hélio Do universo No espaço atual Foi formado No centro das estrelas A gente viu que as estrelas Tem função de hidrogênio Que forma hélio Muitas delas Transformam o hélio Em carbono e oxigênio Depois Algumas delas Continuam Transformando Os elementos Em elementos Cada vez mais pesados Até o ferro Então Todos os elementos Mais pesados Que o hélio Foram formados No interior das estrelas Mas a maior parte do hélio Não foi formado Nas estrelas Foi formado Na era Da núcleo síntese primordial Isso se observa Porque nós podemos Metir A quantidade De hélio Abundância De hélio Do universo E podemos Metir A quantidade De estrelas Que produzem E quanto hélio Essas estrelas Produzem E fazendo as contas O hélio Producido No interior Das estrelas Só consegue Dar conta De 10% Do hélio Total Do universo Então Outro 90% Veio De outro lado E esse outro lado Justamente A era Da núcleo síntese Primordial Então Uma grande quantidade De hélio Do universo Foi produzido Na era Da núcleo síntese Primordial E não Nas estrelas Então Estas são As quatro Evidências Principais De um universo Evolutivo E principalmente Da teoria Do Big Bang Vamos falar um pouquinho Mais sobre a radiação Cósmica de fundo Porque A detecção Desta radiação Foi justamente O que Marcou A validade Vamos dizer assim Da teoria Do Big Bang E de um universo Que está evoluindo Esta teoria foi predita Teóricamente Por Alfred, Herman E Gamow Gamow é uma pessoa Que trabalhou muito Com Reações nucleares A interpretação Física De este fenômeno É de um grupo De Princeton Liderado Por David Dick Pebbles E Wilkinson Eles Estavam Construindo Uma antena Se eles fizeram Más contas E disseram Se isso Saiu do universo Quando o universo Tinha 380 mil Anos de Dach Com uma temperatura De 3 mil Kelvin Então Pelo Esticamento Da onda Quando ele está Viajando Deberia Chegar Com uma temperatura Em volta De 3 Kelvin E isso é Microondas No espectro Electromagnético Lembram A lei de Bin Lambda Pela temperatura É uma constante E isso dava Da ordem Das microondas Então eles Estavam construindo Uma antena Justamente Para poder Detectar Esas microondas Quando Em 1963 Penzias E Wilson Eles Trabalhavam Para uma Empresa De Telecomunicações Que se chamava Bell E eles Estavam montando Uma antena Para comunicações Via satélite E Não importava Para onde Apontavam Esas antenas Sempre tinham Um ruido De fundo Sempre tinha Ruido para cá Ruido para lá E sempre era O mesmo ruido E não importava Para onde Estava indo Esta antena Eles continuavam Detectando Isso Então eles Souberam Que Este grupo Estava procurando Eles souberam Da Da Teoria Esta radiação Cósmica de fundo Predita Por Gamow E seu grupo E eles Se deram Conta Que tinham Detectado Justamente A radiação Cósmica De fundo E por Essa Detecção Eles Ganharam O prêmio Nobel De física Então esta Radiação Cósmica De fundo Na verdade Não é 3 Kelvin É 2,7 Kelvin Para ser mais Exacta É justamente A que ficou A relíquia Que ficou Do universo Quando ele Era muito Muito jovem Da época Da recombinação Então aqui ficou Completamente Asentada A teoria Do Big Bang Então para medir A radiação Cósmica De fundo Em todo O universo Em 1998 Foi lançado Este satélite Que está aqui Que se chama O COBE Cosmic Background Explorer Explorador Do Fundo Cósmico Ele emitiu Esta radiação Cósmica De fundo Em todos os lados Ele fez Um mapinha Então é um mapa Sim As regiões Mais Cian São mais frias As regiões Mais rox Magenta Ou vermelhas São mais quentes E a diferença Entre as mais quentes E as mais frias É da ordem De 0.3 Kelvin Sim Então ele fez Este mapa Metiu Uma radiação Mais ou menos Homogênea E falou Isto corresponde A um corpo negro Com uma temperatura De 2,736 Kelvin Ótimo Temos um mapa Super bom Da radiação Cósmica De fundo Dois anos Depois O Wilkinson Microwave Anisotropy Prove O WMAP Foi lançado O Wilkinson Era um do grupo De Princeton Sim E ele fez Um mapa Muito mais detalhado A resolução Angular Era muito melhor Vocês podem ver Que aqui Temos manchas Grandonas E aqui Os pontinhos São bem Mais pequenininhos Estão de novo Mais azul Mais escuro É mais frio Mais vermelho É mais quente E a diferença Entre o mais frio E mais quente Estão da ordem Dos 400 microKelvins Antes tínhamos Décimos de Kelvin Agora temos Da ordem De 200 microKelvins Então temos Varias horas Bem mais pequenininhas E aqui A distribuição De energia Já não é Uma bonitinha Do corpo negro Como acontecia aqui Sino que ele conseguiu Ver algumas Anisotropias Aqui E essas anisotropias São justamente Importantes Para Estudar As diferentes Etapas Preditas Pela teoría Do Big Bang Perfeito Este é o WMAP E depois Nove anos depois Temos A Sotipa Planck Que ele tinha Uma resolução Da ordem Dos microKelvins Esta outra Era centos De microKelvins Esta é da ordem De microKelvins Estava Diferencia De temperatura Ele conseguia Metir Diferencias De temperatura Da ordem De microKelvins Então As anisotropias Bem pequenininhas Mas as anisotropias Na radiação cósmica De fundo Estão relacionadas Com anisotropias Na densidade As regiões mais quentes Estariam relacionadas As regiões Com densidades Maiores De matéria As regiões Mais frias Com densidades Menores E assim E assim se explicaria A formação Das estrelas A formação Das galáxias Etc Então Com este mapa Que está aqui Utilizando simulações Com diferentes parâmetros Se pode conhecer As diferentes etapas De evolução Do universo Quando se formaram Más estrelas Quando se formaram Más galáxias Etc Perfeito Então aqui temos Diferentes resoluções Vocês podem ver Que aqui o COV Meio que não tem Muita resolução WMAP foi melhor E o satélite Planck Foi melhor Então uma coisa importante Para falar agora Que vai servir para depois É que a resolução angular Do WMAP Era da ordem De um grau Ele conseguia ver Anisotropias Até um grau Uma coisa mais pequenininha Que um grau Era a mesma coisa Quanto que o Planck Tinha uma resolução Muito melhor Então por que mandar O Planck Se já tínhamos O WMAP Isso vai ficar Claro agora O tamanho Das anisotropias Está relacionado Com o que vai acontecer No universo depois Que é justamente O que eu vou falar agora Qual vai ser o futuro Do universo O universo vai se expandir Para sempre O universo vai se expandir Até um tamanho E ficar assim Ou ele vai se expandir E vai se desacelerar E depois vai se contrair De novo E vai ficar um pontinho Todo mundo juntinho De novo Não saber Quem tentou resolver isso Foram Friedman e Lemaître Então as diferentes soluções Dependiam da densidade do universo Em relação a esta densidade crítica Que é três vezes a constante de Hubble Ao quadrado Sobre oito pi A constante de gravitação universal Então a constante de Hubble Dá uma ideia da expansão do universo E a constante de gravitação universal Dá uma ideia da força da gravidade Então a gravidade Que é sempre atrativa Vai conseguir parar A expansão do universo Ou não Isso é basicamente O que essa densidade crítica Está dizendo ali Então dependendo desse parâmetro Nós temos três coisas Se a densidade é menor Que a densidade crítica Então a gravidade É fraca E a expansão ganha E o universo vai se expandir Se expandir Se expandir Infinitamente Se a densidade é maior Que a densidade crítica Então a gravidade ganha E o universo se expande Até um tamanho E depois volta E se são iguais O universo vai se expandir Até um tamanho E vai ficar assim Tá? Que seria o caso limite Ele se expande Mas não continua se expandindo Nem se contrai Ok? Esse é o universo estático Para cada uma Destas soluções Nós temos uma geometria Do universo Então para um universo Que se expande Infinitamente Nós chamamos De universo aberto E o padrão Da radiação cósmica De fundo Seria este Que está aqui Com Fluctuações Da ordem De meio grau Tá? Relembrando que O WMAP Tinha uma resolução De um grau Para o universo plano Que seria Nosso universo estático Nós temos Que a fluctuação Seria Da ordem De um grau Si? Este seria Nosso universo Este que está aqui Universo estático E para um universo Fechado Ou seja Um universo que se expande E depois Volta As fluctuações Teríamos uma escala Maior Que Meio grau Então Que é isso que aconteceu O que aconteceu Foi que Com os dados Do WMAP Nós tínhamos Uma resolução De um grau E Se observavam Fluctuações Ou seja No universo aberto Eram de meio grau Então Vamos mandar Outro satélite Vamos mandar O Planck Que tem Uma resolução Menor A um grau E o resultado Foi A flutuosa Oeste Tem Um tamanho De um grau Sim Então O universo É plano A solução Pela radiação Cósmica De fundo Ela está Dizendo Que a geometria Certa Do universo É um universo Plano E estaríamos Neste caso Crítico Sim Então A resposta Nunca é A resposta fácil Sempre é a resposta Mais estranha Que é o caso Crítico O caso Intermediário Entre um universo Que se expande Infinitamente E um universo Que se contrae Sim Perfeito E também A partir De este padrão Da radiação Cósmica De fundo Se determinou A constante De Hubble Sim E com A determinação Da constante De Hubble Se determinou Esse valor De 13,78 Biliões De ano Então a radiação Cósmica De fundo É um parâmetro Bem importante Um padrão Bem importante Para Estudar A estrutura Grande escala E também A evolução Do universo Mas as coisas Não são simples Porque o universo Não só está se expandindo Sino que ele está se expandindo Cada vez mais rápido Essas soluções Em princípio Não Consideravam Esta expansão Acelerada Então o universo Não é que está se expandindo Cada vez mais devagar Que nesse caso Ficaria parado Nesse universo Estático Estático Se não que ele está se expandindo Cada vez mais rápido E de onde veio Essa evidência Bom Como avanço Dos telescópios Da tecnologia Se começaram A expandir Vamos dizer assim A lei de Hubble Para galáxias Que estavam muito mais longe Então esta linha Seria minha lei de Hubble Tá Aqui estaríamos nós Vamos dizer assim E a distância Aumenta para lá Estou relembrando A relação entre Tempo E distância Quanto mais longe Eu estou Mais atrás No tempo Estou vendo Estou vendo O universo mais jovem Sim Então o tempo Se eu quero ver A evolução temporal Disto Eu teria que ver Daqui para lá Sim Então Antes Agora Ok E o que vemos aqui É que antes Estes pontinhos Que estavam aqui A velocidade Das galáxias A velocidade De afastamento Das galáxias Era mais baixa Era mais baixa Da predita Pela lei de Planck De A lei de Hubble Desculpa A lei de Hubble Sim Então Isso significa Que as galáxias Antes Estavam se afastando Mais devagar Que agora Ou seja Isso significa Que o universo Antes Estava se expandindo Mais devagar Que agora Então o que Este gráfico Está dizendo É O universo Está se expandindo Cada vez Mais rápido Como explicamos isso? A resposta é A gente ainda Não temos uma explicação Mas Nós inventamos Uma coisa Que se chama A energia escura Para que um gás Expande A gravidade É sempre atractiva A gravidade Sempre tenta Manter todo mundo Junto Então Efectivamente Não é a gravidade Que está fazendo O universo Se expandir Cada vez Mais rápido Então Para fazer Expandir Um gás Precisamos Inyectar Energia De onde Está vindo Essa energia A gente Ainda não sabe E por isso Nós chamamos Essa energia De energia Escura Eu acho Que vem De uma Estaria Não está relacionado Com a matéria Escura Mas A gente Chama de Escuro Porque não faz Muita ideia Do que pode ser Então Essa energia Escura Seria uma energia Que estaria Permeando o universo E fazendo com que O universo Se expanda Cada vez Mais rápido Então Tem várias teorias Alternativas De várias teorias Várias ideias De por que De onde estaria Vindo essa energia Ou porque o universo Estaria se expandindo Cada vez mais rápido Estaria acelerado Tem teorias Que dizem Que a gravidade A grandes escalas Como o tamanho Do universo Seria repulsiva Tem teorias Que é Um pouquinho mais Elaboradas Que dizem Que essa energia Escura É a energia Do espaço Tempo Sim E podemos ir Por várias Mas é uma coisa Que ainda Não sabemos Por que Está em 2019 A gente não sabe Por que o universo Está se expandindo De forma acelerada E Bom Para que nossos modelos Funcionem Estamos incluindo Esta Especie de energia Escura Porque senão As coisas Não dão certo Senão Nós não podemos Descrever A natureza Então Estos são os diferentes modelos Nós temos O universo acelerado Aqui Isto é tempo E isto é tamanho Do universo Então Se a energia total Do universo É positiva Isto vai se expandir Cada vez mais rápido Por sempre Podemos ter O caso De uma velocidade constante Que seria Nosso universo plano E um universo Recolapsando Aqui Isto é uma Teoria bem interessante Que nosso universo Estaria se expandindo Se contraindo Se expandindo Se contraindo Se expandindo Se contraindo O tempo todo Estas são as diferentes teorias E este seria O momento hoje Então Hoje o universo é assim Que vai ser depois Ainda não sabemos Tá Então Ao longo De Deste curso Eu falei De vários tipos De matéria Nós falamos Da matéria luminosa Nós falamos Da matéria escura A energia A radiação Tá Pela esquazão De Einstein Energia igual Mas Pela velocidade De luz ao quadrado Nós podemos fazer Uma equivalência Entre matéria E energia E quando nós Fazemos uma contagem De qual é A porcentagem De cada coisa No nosso universo É isto que está aqui Então A maior parte Da energia Do nosso universo Está Em forma De energia Escura Essa coisa Que nem sabemos Que existe Na verdade 73% A matéria escura 23% A matéria luminosa Que seria A matéria Que nos conhecemos E que não sabemos De que está feita Seria 4% E um pouquinho De fotos Libres Então basicamente Actualmente Nos conhecemos E podemos descrever Em forma Precisa 4% De todo o universo Então ainda Temos muito Para aprender Ainda temos Muitas coisas Para descobrir E Bom Esperemos que nos próximos anos Terá algumas Algumas respostas Que com certeza Vão ser Muito interessante Então muito obrigada Tchau